Salve, salve rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. É, vocês estão vendo que eu tô bem olhando bem aqui de cima. Né tio, fala pra galera, o que que aconteceu? Eu tô pulando o muro aqui. É galera, eu esqueci a chave, o civicão tá aí. Ó o galpão tá aqui de cima, aqui rapaziada. Ó o PGOzão do vô e tem o civicão da vô, ó. PGO do vô e o civicão da vô, ó. Que que cê acha dessa loucura, tio? Agora, rapaziada, só que o que acontece? Esse muro aqui é um pouco alto, até rasgou minha bermuda aqui. Nossa, meu Deus do céu, agora eu tô pensando, será que eu devo pular? Puta que pariu, mano. Agora não sei como é que eu vou descer com essa porra aqui. Nossa, meu peito tá doendo. Caralho, esse poxa eu não sei se tá seguro não, hein? Caralho, rapaziada, agora deu um medo aqui. Que pariu, rapaziada, agora eu não sei se eu faço. Pera aí, vou ver se eu deixo o celular preso aqui. Vou pro celular aqui. E aí, tio, o que que cê achou da reação, o que que cê achou do PGO? Galera, deu um trabalho do caralho, cortou meu pé, eu acho, pra arrumar, o Tião tá olhando o PGO. Galera, vamos participar das minhas ações aí pra gente poder arrumar o Onix, que é o carro do dia a dia, pra poder ir nos eventos ver você, que é a ação da caminhonete, né, galera? Tá link na bio ou na descrição, nos comentários. E eu tô vendo aqui o que que o Tião acha do PGOzão. Só não abaixa o freio de mão não, pelo amor de Deus. Que que cê tá achando do PGO, Tião? Não, vamos funcionar ele. Nossa, eu tô com o braço tudo ralado aqui, galera. A chave do bichão. Opa, tá aqui que foi desligado, né? Não, foi cortado o fio lá no motor lá. E aqui da chave aqui? Não, a chave não tem nada cortado aí. Aqui não, né? Não, tá tudo certo. Não, a chave tá aqui. Pera aí, só deixa eu tentar abrir o capu aqui, galera. Aí, abriu o capu, vamos lá ver o capu, vamos ver o motorzão dele. Então, rapaziada, o que acontecia é que esse carro tem uma história muito foda. O meu vô, ele sempre queria sair com esse carro, só que a gente não podia deixar mais ele sair com esse carro. Porque ele já tava muito velho, fazendo merda, entendeu? Batendo o carro dos outros e subindo na Praça da Bandeira. Então, assim, todo mundo que via esse carro aqui na cidade ficava com medo de chegar perto desse carro. Porque esse carro ia destruir o carro dos outros, entendeu? Então, todo mundo... Mas o motor tá sequinho, né? Esse chicote aqui que tá cortado, aqui ó, tchau. E meu pai cortou pro... Pro Vanderlei Germano num... Ah, tem uns cabos soltos. Aí tem uns fios que tá... Tá solto aí. Eu acho que meu pai não cortou nada não, hein? Ele falou que cortou. Acho que os caras já devem ter emendado aqui já. Pra arrumar. É. Acho que é só esse plug, então. Plugar ele. Então, galera, a gente vai tentar descobrir aí. Mas o meu Onix quebrou, que é o meu carro do dia a dia. Então, fodeu, mano. De alguma forma, eu preciso tirar uma grana aí. Por isso que eu preciso que vocês participam. Trouxe essa mesinha aqui, só pra te colocar as ferramentas. A gente vai erguer o Onix pra ver o que exatamente que aconteceu com o Onix. Porque a nossa ideia é arrumar o Onix primeiro, tá? Só que pra gente arrumar o Onix, depois a gente vai precisar tirar. E como que a gente vai tirar? Tá vendo, ó? O PGO aí, ó. Amassado lateral. Ó. E o pneu tá murcho aqui. Então, a gente não vai conseguir manobrar, entendeu? Então, a gente vai ter que dar um jeito nisso aí, galera. Então, só que tudo isso depende de vocês, galera. Eu preciso que vocês me ajudem. É tudo pelo projeto da Patulândia. Ó o civicão da vó. E agora, ó o PGO do vô, véi. Olha que história é foda, cara. Meu vô era zica, tá ligado? Todo mundo aqui em Caçapava tinha medo de chegar perto desse carro, mano. Porque sabia que dá merda. Sabia que dá merda. Mano, esse carro já subiu na Praça da Bandeira. Já fez outras loucuras da hora. Então, assim, vai ser legal pra caralho ver esse PGO andando aqui na cidade de novo. É o famoso PGO do Vanderlei Germano. Quem é de Caçapava sabe do que eu tô falando. Que é o famoso PGO do Vanderlei Germano. E o Tião tá dando uma olhada pra mim. O que que pode ser? Você acha que a bateria dá pra dar uma carga nela, Tião? Vou levar pra ver, né? Vamos levar ela. Você acha que a bateria tá boa ou tá ruim? Vamos levar ela pra ver. Vou levar ela. Eu não vou pegar a chapa pra gente desmontar tudo. A gente vai, talvez, levar a bateria pra carregar. E os fios, aparentemente... Eu acho que só desplugou, viu? Eu acho que ele já emendou um fio do outro. Porque ele tinha cortado o fio aqui. Só que agora eu não sei, véi. É, rapaziada. A gente vai dar uma olhada. A gente vai levantar o ônix. Vamos levantar o ônix pra ver o que aconteceu, Tião? Não. Demorou. E a gente já vai aproveitar e levantar pra tirar essa roda também, né? A gente já vai aproveitar e tirar essa roda e já levar essa roda, né? É. Pra já encher ela. Aparentemente os outros pneus não tão murchando. Rapaziada, deixa nos seus comentários. O que você acha que eu devo fazer nesse projeto aí? Nossa, é o PGOzão, véi. O que você acha, Tião? O que você acha que a gente tem que fazer com esse PGO aí? Vamos funcionar ele, né? Vamos pelo menos funcionar primeiro, né? Então, valeu, rapaziada. Até vocês no próximo vídeo. A gente vai ergar o ônix agora pra gente ver o que aconteceu. Depois a gente vai ver essas roda aí pra gente encher os pneus. Tchau.